Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Tente diminuir o tempo de tela enquanto Marte e Plutão formam uma conexão desequilibrada hoje, querido peixes, ou você pode perder um tempo valioso interagindo sem rumo com seus dispositivos. Felizmente, Mercúrio e Netuno unem forças para trazer uma energia lúdica ao seu caminho, especialmente quando você abraça atividades artísticas e divertidas. Permita que suas preocupações se dissipem temporariamente, fazendo exatamente o que deseja, espremendo as últimas gotas de bondade deste glorioso fim de semana. Uma energia de cura e aterramento encontrará quando a lua de câncer se aproximar de Quiro mais tarde esta noite, estimulando-o a cultivar um sentimento de gratidão. Muitas boas oportunidades estão esperando por você. Mas eles exigem muito comprometimento, o que parece ser uma opção indisponível para você neste momento. Não há problema em você colocar esta oportunidade em espera para um importante evento pessoal. Você é gentil em sua disposição e é isso que o ajuda a se relacionar suavemente com os amigos. Provavelmente haverá alguma reorganização no trabalho, mas isso não afetará você. Haverá certos obstáculos a superar na frente financeira. É concebível que a chegada de visitantes anime o ambiente da casa. Hoje é um momento ideal para realizar negócios relacionados à propriedade. Hoje deve ser um excelente dia para quem viaja regularmente. Na frente social, pode-se ter a oportunidade de adquirir novas informações. Você está no caminho que realmente deseja trilhar, peixes. De todo o zodíaco, você pode ser jogado nos oceanos da vida mais do que qualquer outra pessoa, mas o fato é que, enquanto as tempestades estão furiosas, você também pode nadar muito mais fundo do que qualquer outra pessoa, fundo o suficiente para que as águas parem de se agitar e você possa encontrar uma calma lugar entre os recifes de coral e algas marinhas brilhantes. Ah, finalmente a paz, que adorável. Bem, embora eu aplauda sua capacidade de evitar problemas como esse, hoje lamento dizer que nadar para longe de seus problemas não é a resposta. Nadar mais fundo não é a resposta. Você precisa emergir agora e precisa se livrar, decidir exatamente onde está e começar a seguir em frente. Mesmo que o caminho não esteja claramente definido à sua frente, comece a se mover e ele ficará mais claro conforme você avança. Neste dia antes de uma lua nova, querido peixes, você pode considerar o que deseja mudar ou melhorar, especialmente sobre sua abordagem para brincar, lazer, recriação e amor. Ao mesmo tempo, é melhor relaxar e reagrupar. A inquietação mental pode levar a descobertas emocionantes hoje, mas você também pode julgar mal uma situação com os trânsitos atuais obscurecendo as percepções. É melhor permitir que sua mente se exercite, mas espere para tomar as decisões finais. Um projeto pode precisar de uma segunda olhada e você pode precisar fazer ajustes no tempo e na energia alocados para ele. Pode haver uma sensação de que você tem tantas coisas para fazer que não sabe por onde começar. Tente não perder tempo sentindo-se sobrecarregado, escolha algo pequeno e trabalhe a partir daí. Quando se trata de notícias ou o que os outros estão dizendo para você, verifique os fatos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você valoriza, peixes? Agora é a hora de afirmar o que você deseja e precisa em sua vida profissional para se sentir seguro durante a lua minguante em câncer. A lunação irá encorajá-lo a ampliar sua força para ir atrás do que deseja, então pode ser mais fácil para você assumir mais coragem para buscar oportunidades gratificantes em sua vida profissional. Como Mercúrio em câncer fará um trígono com Netuno retrógrado em seu signo, você pode se sentir sintonizado para ver se seus projetos de paixão estão alinhados com suas oportunidades profissionais e financeiras. Esta energia lunar está tendo uma forte influência sobre você agora e você pode estar se sentindo especialmente expressivo hoje e ansioso para se expandir, peixes. Discussões com outras pessoas sobre seus planos financeiros são uma ótima ideia e podem levar a ideias ainda melhores no futuro. Você tem o poder de manifestar o que quiser. Lembre-se sempre disso, peixes. Você às vezes tem dúvidas, especialmente depois de um revés. Continue acreditando em você porque coisas boas estão por vir. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de julho são 26, 31, 24, 18, 33, 50. Amor diário É hora de relaxar, se divertir e ser romântico hoje, peixes. Você será um dos signos do zodíaco mais soltudos de todos. Mercúrio mental, o planeta da mente e da comunicação, continua sua dança feliz através de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e namoro. Ele enviará alguns raios iridescentes diretamente para Netuno, seu regente planetário, que agora está em sua primeira casa solar de identidade. Isso garante que você possa encontrar uma conexão de alma gêmea se solteiro, mas será crucial para você se expor e estar à espreita. Vá com o fluxo Os casais podem usar essa vibração deslumbrante para se aproximar de seus amores. Às vezes, não há problema em ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A Lu está em câncer e na sua quinta casa. É destacar a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros, fazendo coisas o tempo todo, porque senão corremos o risco de ficar entediados, e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que você seja capaz de estar com seu parceiro em silêncio e vazio, para poder abraçar um ao outro e saber que está na presença um do outro, não importa onde você esteja, é suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você encontre seu amante. No trabalho Você deve prestar atenção especial ao seu trabalho hoje, pois seus superiores acompanharão de perto o seu progresso. Eles ficarão impressionados com sua dedicação e fortes qualidades de liderança. Portanto, com um pouco de esforço extra na frente de trabalho hoje, pode resultar em um grande avanço mais tarde, pois seus superiores certamente marcarão sua empresa. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias. Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em câncer e na sua quinta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que descansar é tão importante quanto. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde Você pode ser empurrado para situações sociais controversas hoje. Esses confrontos aumentarão seu estresse mental e isso inevitavelmente afetará sua saúde. A melhor maneira de lidar com isso é evitar tais situações, mas isso pode não ser possível. Portanto, você deve adotar algumas técnicas de relaxamento para não acumular estresse desnecessário e colocar em risco sua saúde. Este é o dia perfeito para liberar todas as emoções que estão se acumulando dentro de você, peixes. Deixar esses sentimentos ir e encorajará a positividade, a confiança e a gratidão. Tente reservar um momento para si mesmo, acendendo uma vela e sentando-se com seus pensamentos e emoções. Ametista cura as emoções e promove uma energia calma. Usar joias com ametista ou carregar um pedaço de ametista no bolso ou na bolsa lembrará gentilmente de manter a calma e o foco hoje. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje. Família e amigos. Saia e faça algo a vetureiro com seu ente querido hoje. O que quer que você faça, deve ser fascinante. Isso injetará alguma levendade na situação tensa entre você e seu parceiro. Você achará fácil comunicar suas novas experiências e sentimentos ao seu parceiro. As coisas vão parecer um pouco confusas hoje, peixes, e dificilmente posso culpá-lo por isso. As estrelas estão se juntando no céu de uma maneira que deixará quase todos os sinos coçando a cabeça sobre um assunto ou outro. Embora você possa estar tão confuso quanto o resto deles, você tem uma habilidade sobre o resto deles e isso é sacudir o nevoeiro e começar a avançar através desta grande confusão em que todos nos encontramos. O engraçado é que você tende a ficar mais confuso do que o resto de nós em geral, mas hoje o inverso é verdadeiro e você pode se manifestar com mais clareza do que qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que isso significa que este dia se traduzirá automaticamente em uma brincadeira sexual para você, porque não acho que será para ninguém. Apenas que você pode seguir em frente com mais segurança agora do que 90% do Zodíaco. Compatibilidade No trabalho Libra Apaixonado Sagitário Com sorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Rosa escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! E aí E aí Amém.